Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Hoje eu estou no meu banheiro, vou fazer uma organização, vou mostrar o passo a passo para vocês, dar algumas ideias e também vou fazer pequenas mudanças aqui. No outro vídeo que eu gravei aqui no meu banheiro, onde eu ensino a esconder o oxidado do espelho com essas pastilhas adesivas, eu já comecei a mostrar um pouco da organização. Então eu coloquei esses dois organizadores aqui transparentes, um ficam os meus produtos, no outro ficam os do meu marido. Isso para evitar os produtos ficarem espalhados na bancada, isso ajuda bastante na organização. Nesse vídeo falaram assim, ai Nina, mas coloca algumas coisas coloridas, está faltando colorido. E aí, então eu escolhi esse pote aqui para pasta e escova, na cor verde, que é mais ou menos a cor das pastilhas, né? Esse pote é da Cosa. E aí, aqui na saboneteira, eu procuro sempre ter um sabonete mais colorido para dar um toque. Outra coisa que eu vou mudar aqui no banheiro, é que eu gosto muito de toalha branca. Então a minha sugestão, para quem gosta como eu de toalha branca e não gosta de misturar as toalhas, então eu costurei um pedacinho de viés na ponta da toalha. A minha é a roxa, do meu marido é a azul e do meu filho é a verde, que não está aqui, né? No banheiro dele. Então assim, a gente não mistura as toalhas. Agora, eu estou tendo um problema, que como eu estou usando todo dia base ou BB Cream, quando eu vou escovar o dente, quando eu vou secar o rosto, a toalha branca fica manchada. E daí fica feio, fica bem desagradável aquela mancha de base. Então eu estou começando a optar por algumas toalhas coloridas. E como eu já coloquei um pouco de cor aqui no banheiro, né, esse verde, então eu escolhi essa toalha laranja para dar um contraste. E também vou procurar outras cores para colocar aqui. Então eu vou começar a usar a toalha colorida, por conta da base, e meu marido a toalha branca. Aqui eu só tenho um gancho de pendurar a toalha. Um tempo atrás eu já coloquei dois ganchos de colar, só que eles eram plásticos. E daí não puxar a toalha às vezes com pressa, um deles quebrou e eu acabei tirando. Então agora eu escolhi esse aqui que é de nox. E vou colocar um de cada lado, porque faz falta mais de um gancho para as toalhas. Então vamos lá. Na ocasião em que eu colei as pastilhas adesivas no espelho, sobrou esse pedaço aqui. E eu colei aqui no box, porque eu achei que seria legal ter cor aqui também, né, pelo menos um detalhe. Eu queria saber como que essas pastilhas vão se comportar aqui. Se ia continuar, se ia desgrudar, porque aqui molha, né, água quente, muito vapor. E funcionou. Ela não descolou nada, continua perfeita. E aí quando eu vi que daria certo dentro do box, aí eu pedi mais pastilhas. Então essas pastilhas são da Decore Fácil, depois eu vou deixar o link para vocês. E agora eu vou fazer uma faixa inteira aqui para dar um detalhe. Vamos ver? Agora chegou a hora da organização. Eu vou tirar tudo que eu tenho aqui dentro, ver os produtos que estão na validade, os produtos que eu não vou mais usar e que eu vou descartar. Em seguida eu vou forrar as prateleiras com esse papel de parede adesivo, que é vinílico. É um papel da colante, depois eu coloco a referência para vocês. Eu acho que vai ficar bom, porque facilita a limpeza e o visual também fica outro. A prateleira já está forrada. Eu já separei o que está fora da validade, que eu vou descartar e o que eu vou guardar. E nesses organizadores aqui eu vou separar os produtos para praia ou piscina, que é filtro solar, creme para cabelo, essas coisas que eu uso eventualmente. No outro eu vou colocar o que é para pele, creme, sabonete líquido, essas coisas. E no outro ainda eu vou colocar os produtos de cabelo. Então, organização terminada e agora eu vou mostrar para vocês como ficou. Bom, aqui, como eu falei para vocês, eu dividi em cestinhas. Cestinha de praia, que é filtro solar, pós-sol, etc. Cabelo, shampoo, creme, gel, óleo, pele, que é creme para pele, sabonete líquido, etc. E eu deixei uma cestinha para limpeza. Então, aqui eu tenho aquele papel descartável, aquele pano descartável, né? E tenho um spray com produtos de limpeza. Aqui eu deixo as toalhas e aqui o papel higiênico. Essas cestinhas, demorou para eu encontrar uma cestinha que desse certo no tamanho. Então, é bom antes de vocês comprarem os organizadores, vocês medirem, ver quantas cestas cabem ou quantos potinhos cabem. E com calma, procurando o potinho ideal para o seu armário. As gavetas eu dividi da seguinte forma. A primeira ficou só para o meu marido. A segunda ficou para objetos que nós dois usamos. Argodão, cotonete, lencinho, uso comum. A terceira ficou só para as minhas coisas. Esmalte, absorvente, etc. E a última ficou para reposição. Então, sabonete para repor, pasta de dente, escova de dente, essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.